Olá, bom dia, meus amigos. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Espero que você assista o vídeo todo. Hoje nós vamos falar, eu vou fazer umas podas e vou falar sobre um pouco de adubação. É porque eu tava esperando elas florirem, mas estão demorando demais. E eu vou aporreitar agora, que a lua tá boa, que é boa da pessoa podar na lua nova ou na lua cheia. Porque se você podar ela na lua crescente, ela fica com um galhão mole, estiolado, pendurado. Não tem nem flor. Já estão tudo desse jeito. Já amarrei e torna a cair de novo. Aí, por isso, hoje eu vou fazer logo a poda dela. Aí, esses galhinhos pequenos, eu não vou tirar. A gente só tira a folha, que é para não atrasar a brotação daqui de cima. E aí... Ontem eu adubei elas, que eu tô fazendo a adubação de manutenção. É uma colher de sopa por cima do substrato de... O NPK 101010, que é para manutenção. Eu fiz uma quarta-feira. Aí, com 15 dias, eu tornei a fazer outra adubação. E ontem, completou mais 15 dias, eu fiz a última adubação. Agora, eu vou esperar 15 dias para começar a adubação de floração. Você não pode adubar com adubo de manutenção e adubação de floração. Tudo ao mesmo tempo. Tem que, primeiro, a planta ficar forte, se nutrir. Porque o adubo de manutenção é para a planta ficar forte, botar flor direto o ano todo. Ele é um NPK igual. 10, 10, 10. É 10 de nitrogênio, é 10 de fósforo e 10 de potássio. Aí você faz 3 adubação seguidas de 15 em 15 dias. Quando termina, aí espera 15 dias, aí faz 3 adubação para floração. Pode ser o forte flor, o que você quiser. Pode ser o 4, 14, 8. É qualquer um que você queira para floração. Quando terminar de fazer as 3 adubação para floração, você espera 15 dias e que recomeça de novo para manutenção. Você continuando desse jeito, você tem rosa o ano inteiro. É uma rosa bem forte, a cor. É uma rosa que demora para cair. Passa dias, semana, semana. É 15 dias para cair. Elas não caem logo. Mostra para ali, as que estão floridas, mostra. Olha essas que estão floridas aí. Estão com mais de duas semanas que estão floridas. Eu estou esperando acabar a floração para me podar. Mas eu vou podar na lua cheia desse mês. Aí depois vamos para a poda. Eu vou passar o ar 70, uma faquinha. E vou podar. Bem limpinha. Aí eu não vou fazer muito alta não, porque está com os gais muito baixos. Aí eu vou fazer mais ou menos dessa altura mesmo. Diagonal. Eu faço diagonal porque ela nunca vem com a gema igual. Para ter uma aqui e a outra igual do outro lado. Sempre é uma em cima e uma mais embaixo. Por isso que a gente corta bem assim. Porque já fica perto dessa e dessa. Aí tem a possibilidade de sair mais galho. Se você cortar perto só de um broto. Aí demora mais para sair. Por exemplo, essa bem aqui. Eu pudei ela. É bem pequenininha. Olha aqui. Era só um. Já tem três brotinhos. Eu pudei outro que está bem ali. Que tem cinco brotinhos que vem sair. Aliás, foi muitas que eu pudei. Tudo aumenta. Multiplica os galhos. Aí quando fica uma planta grande. Aí fica uma planta de uma copa bonita. Porque as flores. Só vem na planta dos galhos. Se tiver só um galho. Só vai botar uma caixa de flor. Aí se tiver dez. Aí vai botar muitas flores. Mostra essa outra bem aqui. Olha, essa aqui era só um. Eu pudei. Olha o tanto que veio agora. Já tem o tanto de flor que tem. Pois é. A poda serve para isso. E serve também para engrossar o caldex dela. Vamos continuar a poda. Vou botar baixinho mesmo. Pronto. Essa aqui está podada. Agora eu vou olhar. Se ficou as gemas bem pertinho. Aqui é uma, né? Tá, bichinho? Uhum. Aqui é outra. E aqui do outro lado a outra. Está lá embaixo? Ou está aqui? Está lá embaixo. Lá embaixo. Vai ter que ajeitar o corte assim. Uhum. Aí ficou perto. Essa aqui está boa, não está? Está. E essa? Está perto ou está longe? Está longe. Está bom? Está longe. Aqui. Essa aqui não vai ter jeito não. Porque a outra está bem aqui, né? Uhum. Mas estão iguais, não estão? Estão. Pois é, desse jeito. Agora a gente vem, enxuga a seiva. Eu não uso canela, porque canela fica aquela borrona preta por cima. E quando chove muito, é fácil de se desfazer e entra água e entra doença. Deixa eu ver se minha cola está entupida ou não. Está não. Aí a gente vem com a cola. Basta um pinguinho de cola. Pronto. Espalha. Ela vai para o sol, para o mesmo lugar que ela estava, que o sol estimula. brota mais rápido. Pronto. Essa aqui está podada. Quero fazer a poda delas tudo agora, antes de começar o inverno, a chuva. Para acontecer no próximo ano, aí vai ter muita flor. Olha essa outra aqui. Eu esperando ela for flor e não queria podar, mas é o jeito, é o jeito dos galhos. Estão tudo molengão. E é porque eu não adubo com nitrogênio de jeito nenhum. Adubo com nitrogênio, mas é no mesmo NPK, não é o nitrogênio maior. Aí o raminho que tem pequeno de um lado, a gente tira as folhas, que é para estimular a brotação. Deixa só duas folhinhas. Só que vou tirar a plaquinha dela logo também, que já cresceu. Cadê a faca, meu filho? Perdi. Vou tirar a placa, porque já está arrochada, que era bem fininha. Essa daqui é uma big side preta. Ó, essa daqui não tem como ficar, eu já ribei ela, amarrei. Aí, como é que não está o galho, tudo torto. Aí, por isso, eu vou fazer logo a poda nela. Não dá para esperar para o dia 10. Limpar a faca, novamente. Ó, minha faca é bem fininha, porque é boa para fazer a poda. Se você quiser fazer, botar um galho bem aqui, aí para acostar, acosta com a ponta da faca. A gente pode também botar o enxesto, assim, do lado, onde tem aquelas cicatrizes. Aí eu vou fazer bem aqui. Aí eu vou enraizar esses galhos. Eu não vou tentar, eu vou enraizar, porque os que eu faço não perdem nenhum. Eu vou até fazer um vídeo com vocês. Enraizando. Enraizando não, tirando as estacas. Ó, só dois galhos. Quando vier agora, vem uns três ou mais. Tá bom, tem um bem aqui. Tem que prestar bem atenção para ficar... Fazer mais aqui embaixo. Ontem, enxugou. E colou. Só um pinguinho de cola. Nem reguei elas, porque eu botei o adubo ontem, a tardinha. Vou deixar para adubar só depois, aguar só depois, porque era para não ficar com meladeiro. Pois é, eu acho que vocês entenderam. É um vídeo bem curtinho, que eu tenho muitos para podar, mas eu vou podar só na lua cheia. Agora a lua foi nova e está sendo crescente. Está boa de podar. Aí é só cortar pertinho da gema, colar, tirar as folhas do galinho pequeno e continuar adubando do jeito que você tem a tabela de adubação. Aí, hoje, por exemplo, foi a última adubação de manutenção. Aí eu vou esperar 15 dias. Quando tiver com 15 dias, aí eu vou adubar com forte flor. Porque é adubação química. Agora, com a steak de gado, é outro tipo de adubação que eu faço. Pois pronto, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido. Que assistam o vídeo todo. Não pule um pedaço. Porque tem muitas pessoas que sabem tudo. Aí dizem, ah, isso aí já estou enjoada de ouvir. Mas tem outras pessoas que não sabem nada, nada, que está começando. Agora mesmo, nessa semana, vem a senhorinha com a rosa. Olha, dora Raimundo, eu trouxe minha rosa para você recuperar. Porque eu acho que ela nem fica boa mais. Aí, você sabe o que era o substrato que ela botava? Só um pouquinho de substrato. Seco, antigo. A rosa já estava velha. E o adubo que tinha por cima era só pedra e castanha de caju. Você já viu castanha de caju servir? Eu nunca vi falar assim, sério. Para a do bar rosa. Aí, eu tirei ela do substrato. Estava com o caldeco bem murchinho. Só que já tinha endurecido. Está todo durinho. Mas eu acho que ela não vai mais crescer. Tornar em chá o caldeco. Aí, eu plantei do jeito que eu plantei aqui. Que eu planto as minhas. E estou com ela aí. Ver se ela vai se recuperar. Pois é. Aí, espero que vocês deixem um comentário. Diga o seu nome. De onde você mora. E compartilhe com seus amigos. Deixe o joinha. Tudo que é de direito. Eu acho que eu mereço. Pois é. Era só isso, meu amigo. Meus amigos e minhas amigas. Estou muito agradecida por vocês me assistirem. Que eu amo vocês de coração. E era só isso. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.